Música Vamos falar da nossa indústria, eu recebo aqui o secretário de indústria e comércio, Edivaldo Magalhães. Boa noite, secretário. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. O senhor está andando bastante. Quando eu faço minhas viagens pelo interior, só encontro o senhor por aí, secretário. Estou esbarrando contigo por aí também. Está certo. Olha, uma matéria de ontem que realmente chamou bastante a atenção, algumas pessoas me procuraram hoje, poxa, eu vi aquela reportagem de ontem sobre o abatedouro de suínos em Cruzeiro do Sul, ouvi o depoimento do rapaz, do Marquinhos, que falava de Mancio Lima, que falava da dificuldade que ele tinha, pagava um real por cada quilo de carne quando ele fazia o abate em Cruzeiro do Sul. Enfim, nós temos as imagens dessa reportagem, Edivaldo, aí a criação de suínos. Eu queria que você falasse desse empreendimento. Ele vai atender cooperativas, pequenos produtores? E quando é que inaugura esse abatedouro? Isso faz parte de uma experiência bem sucedida naquela região de Mancio Lima, mas que não vai ficar restrito à região de Mancio Lima. Na verdade, é um abatedouro, é um frigorífico, aliás, que nós estamos inaugurando agora. Ele é abatedouro e frigorífico? Isso, vamos inaugurar agora no final do mês de julho, está na fase final de instalação dos equipamentos. Esse equipamento, esse frigorífico, vai ser repassado à cooperativa dos pequenos e médios criadores lá do município de Mancio Lima, que já gerenciam outro frigorífico de boi, no mesmo local que nós estamos construindo esse frigorífico de suínos. E é fruto de uma demanda dos criadores de suínos daquela região, porque eles tinham grandes dificuldades de estabelecer uma relação de abate com os demais frigoríficos da região mais especializados no abate bovino. Então, estava encarecendo muito. Então, os pequenos criadores que estavam modernizando e estão modernizando a sua atividade de suinocultura naquela região... Como o próprio Marquinhos que a gente está vendo aí. Marquinhos é um exemplo disso e tem outros, o Capitão Moura, lá em Cruzeiro do Sul, que também tem uma moderna suinocultura e outros suinocultores daquela região, vão estar podendo ter um equipamento com todas as condições de licenciamento para que eles possam fazer o abate, a comercialização do seu produto e fazer o abastecimento daquela região. Quem vai gerenciar é a cooperativa. A cooperativa dos pequenos criadores. Muito bem. Coloca na mão da iniciativa privada, como a Cooperacre aqui, que dá bons resultados. A gente faz o investimento inicial e a gestão e depois a condução dos negócios fica por parte da cooperativa. Fábrica de biscoito de goma em Cruzeiro do Sul, ali na comunidade Assis Brasil. Rapaz, o povo ali faz um biscoito gostoso, que é tipo exportação. Já tem empresário grande de olho nessa fábrica, viu, Edvaldo? Tem verdade, tem mesmo. Veja bem, a Assis Brasil tem essa tradição na feitura do biscoito. Eles já conseguiram fazer o que é mais difícil, de ter um produto de primeiríssima qualidade, que caiu no gosto popular e que tem, digamos assim, uma grande demanda. As dificuldades estabelecidas hoje é que eles não têm condições de organizar a sua produção para atender toda a demanda. Foi aí que o governador Tião Viana pediu, isso foi um pedido especial dele, inclusive quando ele era senador, ele tentou viabilizar uma emenda como senador para poder ter essa fábrica, não conseguiu viabilizar por problemas na época de legalização de terreno, essas coisas todas. Ele disse assim, olha, eu quero lhe encomendar um projeto que é do meu coração. E nós nos dedicamos a esse projeto, nós botamos uma equipe técnica para conversar com as biscoiteiras durante vários meses. São as imagens que nós estamos vendo, feito de maneira artesanal. Isso, para discutir todo o processo artesanal. E chegamos à seguinte conclusão, nós estamos construindo uma indústria moderna, mas mantendo a forma tradicional da feitura do biscoito. Lá na Vila Cisbrasil. São mais de 30 famílias que são envolvidas na produção do biscoito. Essas famílias vão trabalhar todas no mesmo lugar. E já tem a marca, Biscoito de Goma. Biscoito de Goma. Elas vão trabalhar todas no mesmo ambiente, na mesma fábrica. São quantas famílias? 30 famílias. 30 famílias. São integrantes de uma cooperativa, era uma associação, virou uma cooperativa. Essas famílias vão ter uma bateria de fornos nessa fábrica, de 12 fornos, feito da forma tradicional, agora com a maior capacidade. E elas vão dividindo o trabalho, vão aumentar a sua produtividade. Embalagem personalizada. Embalagem, inclusive vários tipos de embalagem, mantendo a tradição. Por exemplo, lá a medida do biscoito é o balde. Você faz tantos baldes de biscoito por semana. Então nós vamos manter a medida do balde. É biscoito no balde, né? Mas também nós vamos ter aquele para presente, como se fosse uma caixinha de chocolate. Nós vamos também ter o pote. Portanto, nós estamos fazendo um investimento que vai dar condição dessas mulheres. Aumentar a sua produção, manter a tradição, portanto, a qualidade do biscoito de goma e botar isso nas redes de supermercado. Nos supermercados, primeiramente, aqui mesmo do Estado. E a perspectiva para o futuro é tentar vender fora do Estado? A Rondonha e o Amazonas, por exemplo, já tem encomendas e elas não dão conta dessas encomendas por conta ainda de uma forma familiar de produzir. Artesanal, como nós vimos, né? Isso. Vamos continuar fazendo a produção de forma tradicional, mas vamos dar escala a essa produção e, portanto, nós vamos ter um bom endereço de um bom produto ali na Vila Cis Brasil, em Cruzeiro do Sul. A fábrica do biscoito. O empreendimento começa a funcionar quando? Já tem uma previsão? Previsão para novembro. Novembro. Nós queremos já ter uma boa produção ali para as festas de final de ano, a gente já ter esse produto espalhado aí na rede de supermercado. E nos supermercados de Rio Branco, inclusive, né? Principalmente. Já tem gente encomendando biscoito. Olha só, e as novidades? A gente sabe que Cruzeiro do Sul tem um polo moveleiro fantástico. Nós temos ali a marchetaria, que é uma das mais belas artes produzidas na região do Juruá e que tem que ser cada vez mais explorada, porque o mundo quer o produto da madeira, a madeira com selo de sustentabilidade e da Amazônia, Edivaldo. Nós temos todas as marcas possíveis que o mundo quer, mas como fomentar isso para que os moveleiros, os marceneiros, aquele que trabalha com a madeira possa ganhar dinheiro com produto agregado, com valor agregado? Primeiro que nós temos que dar legalidade, foi o nosso maior desafio há dois anos atrás, dar legalidade a esses pequenos e médios empreendedores da área de marcenaria e movelaria do estado do Acre. Nós fizemos um grande programa, construímos, estamos construindo endereços novos para eles, portanto, nós estamos com dez parques industriais em construção, nesse momento, em dez municípios do estado do Acre. Em cada um desses parques nós temos um setor marceneiro, com construção de galpões, com aquisição de estufas, portanto, para dar um novo endereço e também modernizar essa produção. Segundo, dar condições para que eles tenham acesso à matéria-prima de forma competitiva, para não ter, digamos, aquela disputa e aquela discussão se a madeira era legal ou não era legal. Portanto, nossos investimentos em plano de manejo comunitário, em várias cooperativas de próprios marceneiros, com áreas que eles adquirem e a gente faz os investimentos para os planos de manejo, portanto, a relação entre eles e os donos de serrarias para poder ter uma matéria-prima mais acessível. Estamos com esse programa andando. Agora, nós precisamos também introduzir novos modelos, novos produtos no mercado. A parceria feita, inclusive com a ajuda da nossa primeira dama, entre a Escola Politécnica de Milão e o setor marceneiro do estado do Acre, formando uma primeira turma em design de imóveis, inclusive com protótipos que serão apresentados agora na própria, a nossa Expo Acre. Nós vamos ter lá no Galpão dos Marceneiros os protótipos frutos desse curso. Nós podemos dizer que nós temos condições de ir modernizando, tendo novos produtos, novos designs e mantendo a nossa tradição. Onde a gente tem madeira legal, madeira certificada e uma grande capacidade de produção. Pois é, essa capacidade de produção seria uma grande indústria? É isso, Elipal? Não, nós é organizando a produção em várias pequenas indústrias. Várias pequenas indústrias. Em várias pequenas indústrias. Vou te dar um exemplo. Se você for lá em Cruzeiro do Sul hoje, e lá no parque industrial tem lá o setor moveleiro dentro do parque industrial. Dentro do parque. A gente já estive lá. Sabe quantas indústrias tem lá instaladas só do setor marceneiro? 15. Vão se instalar mais 5. Estamos falando de 20 pequenas indústrias. Vou lhe dar uma dica. Eles estão inaugurando um showroom dos produtos que eles têm para apresentar a comunidade e aos visitantes de Cruzeiro do Sul, que não perde para nenhuma grande loja, por exemplo, de São Paulo, dos grandes centros. São produtos de primeira linha, um bom design, com boa capacidade. Já trabalhando com laminados também. Também com laminados, mas são produtos de madeira maciça. Madeira maciça que o mercado quer também. Com excelente acabamento. Eles fazem uma composição também com MDF. Então, eles têm uma boa produção. Como tem aqui o nosso polo de Rio Branco, com excelentes produtos e com gente com muita capacidade, inclusive de inovação, aqui no nosso polo marceneiro de Rio Branco. Portanto, nós estamos, digamos, prestes a ter, digamos assim, a dar um salto de qualidade nesses produtos. Como fazer isso? É na medida que a gente organizar melhor essa produção, de que conjuntamente eles possam fazer uma produção mais em série e a gente poder botar esses produtos no mercado. A linha de produção em série. O mercado fora do ar. O mercado fora do ar. Vender para a demanda que existe para esse produto. O que indica é o Amazonas. Por exemplo, muitos produtores, inclusive do sul, já estão com bons indicativos de bons contratos em função de ter participado de várias feiras lá no Amazonas. E essas lojas de decoração que existem aí, né, Simoneto, Todesquinha, será que elas não podem comprar esse produto também, não? Tem alguns produtos já em algumas lojas, em algumas redes, em alguns produtores do Acre já conseguiram isso. Mas o que é que nós precisamos perseguir nesse primeiro momento? Você vai ver lá na Expo Arca a exposição de uma casa popular como Minha Casa Minha Vida, toda mobiliada com os produtos fabricados pelos nossos marceneiros aqui do estado do Acre. E vamos observar que nós temos a capacidade de botar um produto de boa qualidade aos preços de gazinho. Porque esse é o nosso desafio. Olhar para a classe C e D e fazer um produto que possa ter um baixo preço e ter melhor qualidade, maior durabilidade. É isso que nós estamos querendo fazer para que a gente possa viabilizar a nossa indústria marceneira do estado do Acre. Tem perguntas dos internautas, mas eu vou dar uma paradinha aqui para o intervalo. Tem muitas perguntas dos internautas aqui para o secretário Edvaldo Magalhães. Então a gente vai dar uma paradinha para o intervalo. A gente volta com mais outras questões da nossa indústria e as perguntas dos internautas. Após o intervalo a gente volta. Até já. Até já.